Belfort, você com certeza já ouviu esse sobrenome, mais especificamente por conta dele, do Vitor Belfort, famoso lutador brasileiro de artes marciais, ex-campeão do UFC, participante da Casa dos Artistas e casado com a Joana Prado, a eterna feiticeira. Agora, você sabia que existe muito mais sobre uma outra pessoa com esse sobrenome? A Blaze, Priscila Belfort, a irmã do nosso campeão, que infelizmente desapareceu, já faz anos isso daí, e até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu com ela, é um verdadeiro mistério. Pensando nisso, nesse vídeo a gente resolveu trazer para vocês aqui um obscuro caso da irmã de Vitor Belfort. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, que depois a vinheta eu te conto. Antes de um recado do nosso patrocinador, a Blaze é um site para maiores de 18 anos apenas, então se você tiver menos de 18, pula já esse anúncio para a minutagem que vai aparecer aqui na tela. Lá você pode jogar diversos jogos para se divertir, se entreter e de quebra ganhar uma graninha em algum dos jogos, mas lembrando que você pode tanto ganhar quanto também perder, então não use o dinheiro que vai te fazer falta, para se divertir, tenha responsabilidade. Bom, na Blaze tem vários jogos, o Crash, o Double, o Minus, hoje a gente vai jogar aqui o Crash. Galera, estamos com uma banca boa de 15.981, eu coloquei 1000 e coloquei para iniciar o jogo, como já tinha uma rodada acontecendo, eu tive que esperar crachar. Aí, crachou em 5.82, agora sim é a nossa vez. Começamos então, vou esperar bater pelo menos o dobro para retirar. Lembrando que é um risco, muitas vezes cracha antes e você perde. Eu vou esperar mais um pouco para poder retirar acima do 2x. Aí, deu 2x, eu retirei, e perceba que logo em seguida crachou. Se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu tinha perdido tudo. Dessa vez a gente conseguiu ganhar, olha só a nossa banca lá em cima, aumentou para 17.211. Para jogar, basta você se cadastrar e fazer os depósitos. Eu indico o método Pix, que é mais rápido, assim como as retiradas também são mais rápidas. Uma novidade é que a Blaze está com suporte 24 horas, para você poder tirar as suas dúvidas. Basta descer até a aba, que está escrito suporte ao vivo, abrindo a caixa de diálogo, lá tem algumas sugestões de dúvidas, mas você pode também digitar a sua, caso tenha uma. E se você é novo na Blaze, usa o nosso código aqui do canal, chamado NÃO ADVINHO, para você poder ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais do site. Priscila Belfort, ela nasceu no dia 5 de dezembro de 1974. Os seus pais são a Jovita e o José Marcos, e tem um irmão aí que vocês já conhecem, né, o Vitor. A mãe de Priscila engravidou com apenas 19 anos, e na gravidez ela ainda foi diagnosticada com rubeula, o que quase fez ela desistir da gestação, já que a chance da criança nascer com uma má formação e danos neurológicos é muito grande, né, em casos assim. O que faz, inclusive, a lei permitir a intervenção em situações desse tipo. Porém, a esperança de que a filha nasceria saudável era tão grande, né, que a Jovita decidiu manter aí essa criança. Felizmente, a Priscila nasceu bem, sem nenhuma sequela. Ela e a família moravam em um bairro nobre do rio chamado Gávea, e por lá tinham uma vida razoavelmente confortável. A Priscila cresceu como uma ótima pessoa, era um pouco mais tímida, mas muito amigável, estudiosa, e, assim como o irmão, gostava de esportes. Ela era amada e querida pelas pessoas que conviviam ao seu redor, mas, apesar da boa vida, a família acabou passando por um momento conturbado, quando Jovita e José decidiram se separar. Os filhos conseguiram passar por essa fase difícil e Priscila ficou morando com a sua mãe. Porém, quando tinha 16 anos, foi diagnosticada com transtorno bipolar. Ela foi, então, em busca de ajuda profissional, fez os tratamentos, e, apesar de, às vezes, mostrar alguns sinais de recaídas, realmente pareceu que o processo estava dando certo, já que ela voltou até a se relacionar socialmente. Às vezes, ela estava indo tudo muito bem e, de repente, ela entrava, estava um pouco mais deprimida, assim. A vida profissional e pessoal de Priscila Priscila estudou muito e começou a trabalhar na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no centro do Rio de Janeiro. Priscila jamais abandonou o sonho de construir a sua própria carreira. Em novembro de 2003, ela conseguiu um emprego aqui nesse prédio, bem no centro do Rio de Janeiro. Ela estava muito feliz, mas, dois meses depois, ela sumiu. Veja agora como foram as últimas semanas de Priscila Belfort, antes do seu desaparecimento. Por trabalhar no centro da cidade, Jovita sempre tentava dar uma carona para a filha, principalmente nos anos 2000, quando começaram ali vários casos de sequestro relâmpago ocorrendo bem próximo da região onde a moça trabalhava. A sua mãe notou que Priscila estava um pouco mais sensível e, por isso, por esse motivo, decidiu que não só levaria ela ao trabalho, mas também ficaria por lá mesmo. Então, ela começou a trabalhar no mesmo lugar que ela. Bom, lembram que eu contei que com os tratamentos que a Priscila estava recebendo, por seu transtorno, ela tinha voltado a socializar mais? Então, foi nessa época que ela conheceu e começou, então, um relacionamento, um namoro com o Luiz Cláudio. Porém, antes do seu desaparecimento, estava rolando ali algumas desavenças entre ela e o namorado. No ano de 2004, no dia 7 de janeiro, ia rolar uma festa na casa de Luiz. Ele queria levar a Priscila e apresentá-la para a família. Só que a moça não estava muito a fim de ir, não, e isso fez com que eles tivessem uma desavença. Por fim, ela acabou nem indo mesmo e, no outro dia, recebeu a visita do namorado. O casal saiu para conversar e Jovita contou que a filha teria ido ali com o intuito de terminar o namoro nessa conversa, né? Mas que quando voltou, ela estava quieta e não queria falar sobre o que teria acontecido. O desaparecimento. Priscila, que estava com 29 anos, foi dormir, normalmente, mas quando acordou no dia 9 de janeiro de 2004, dizia não estar se sentindo muito bem e que não iria ao trabalho. A Jovita deu um remédio para a filha e disse para ela ir trabalhar, sim, que daria uma carona e, caso quisesse ir embora, ela daria um jeito de buscá-la ou pagaria ali um táxi para ela voltar para casa. Pela insistência da mãe, a Priscila foi, então, ao trabalho e ficou quieta o caminho todo, além de dar aquela fugida do assunto quando a mãe tentava ali conversar sobre o que teria acontecido ali naquela conversa ali dela com o namorado, então, né? A Jovita deixou a Priscila na Avenida Presidente Vargas e a Priscila seguiu, então, até o prédio que trabalhava. Já a mãe da moça voltou para casa. Provavelmente, nesse dia, ela não trabalhou, né? Ou estava de folga, senão, teria ficado por lá mesmo. Apesar de tudo já estar meio estranho naquele dia, né? Tudo ficou ainda pior, né? Quando Jovita recebeu uma ligação de Luiz, perguntando se Priscila estava em casa. O fato é que os dois trabalhavam no mesmo prédio, então, por que ele ligaria perguntando? Além de que a ligação mostrava que Luiz estava em um lugar com bastante barulho, né? E o Luiz disse que estava num orelhão. Com medo de ter acontecido alguma coisa pelo centro da cidade, Jovita ligou, então, para sua irmã, que trabalhava por lá para dar uma checada se estava tudo bem naquela área, né? E a sua irmã confirmou que não tinha acontecido nada. Até que chegou a hora do almoço, a Priscila sempre ia almoçar acompanhada por alguém, ou por colegas de trabalho ou do próprio namorado, mas nesse dia ela decidiu ir sozinha. Ela avisou os colegas que ia almoçar e saiu. E essa foi a última vez que a Priscila foi vista. As horas foram passando, já tinha dado o horário da Priscila chegar em casa e nada dela. A sua mãe, então, começou a ficar preocupada, principalmente por estar acostumada que sempre que iam sair, tanto o Vitor quanto a Priscila sempre avisavam, né, para onde estavam indo. Foi o Vitor que procurou primeiro as autoridades para relatar o desaparecimento da irmã. Os amigos e familiares se uniram para procurar a moça, andaram pela cidade buscando por ela e nada. No dia 10, ainda iria acontecer a festa de aniversário de Jovita, mas pelo desaparecimento de Priscila, acabou sendo cancelado. Decidiu todo mundo entrar no carro e a gente saiu, né, atrás da Priscila, assim, uns foram para o hotel, né, falaram, vamos ver se ela está em hotel, outros foram para a polícia. A gente realmente não sabe o que fazer, né, como toda família que tem um ente desaparecido, não sabe o que fazer. As investigações. Dias depois, Vitor usou a visibilidade que tinha para divulgar fotos da irmã. Três semanas depois, tinha uma luta nos Estados Unidos e apareceu no evento com uma blusa escrito Volta Priscila. As redes de comunicação também ajudaram na divulgação para tentar encontrá-la. Tinha até mesmo outdoors ali com fotos da Priscila pela cidade, além das entrevistas dadas e as autoridades ali buscando por ela. Eles receberam diversas denúncias, mas toda vez que investigavam, não chegavam a lugar nenhum. Levantaram algumas hipóteses, como, por exemplo, a de um sequestro, mas como ninguém tinha pedido resgate até então, deixaram de lado essa hipótese, né. E alguns meses depois, os parentes também pensaram que poderia ter acontecido algum tipo de confusão mental, já que, segundo eles, Priscila já havia sofrido lapsos de memória anteriormente, mas nunca a ponto de perder o contato com os parentes. No dia 11 de janeiro, até fizeram um pedido de resgate, mas para o telefone da empresa em que a Priscila trabalhava. Depois disso, o caso ficou na responsabilidade da divisão anti-sequestro. Dois dias depois, outro pedido de resgate foi feito, dessa vez para a casa da família. As autoridades que estavam monitorando os telefones conseguiram rastrear a ligação que indicou ter partido da penitenciária de Bangu. Ou seja, era gente querendo ganhar dinheiro em cima do caso, né, nada contundente. Houveram outros pedidos de resgate, mas como todos os outros eram fakes. Linha direta No dia 28 de junho de 2007, o programa Linha Direta, que fazia um enorme sucesso na Globo, né, falou sobre o caso. Na ocasião, o namorado dela não quis aparecer, mas disse que acreditava que a parceira teria desaparecido por conta própria. Já sua mãe não acreditava nem um pouco nessa possibilidade. Mesmo sem um corpo encontrado, a polícia começou a levar em consideração um possível homicídio, mas nada que comprovasse, né, essa hipótese aí foi encontrada também. Um manobrista que ficava no centro da cidade até chegou a ser preso, como suspeito, mas depois disso, o caso não caminhou. Foram três anos sem nenhuma informação que fizesse alguma diferença nas investigações, até que em 2007, no dia 8 de agosto, pouco mais de um mês depois que o caso foi exibido no Linha Direta, uma mulher chamada de Elaine Paiva se entregou ao Ministério Público. Ela confessou ao MP que fazia parte de uma quadrilha. Essa quadrilha teria sequestrado Priscila com o intuito de dar um susto nela, mas que a situação mudou quando ela teria visto o rosto da galera envolvida. Eles teriam, então, levado ela para o Morro da Previdência, matando e esquartejando a moça, e depois de tudo isso, ainda teriam queimado o corpo de Priscila. Isso teria acontecido por causa de uma suposta dívida de 9 mil reais a um casal de traficantes do Morro da Mangueira. Elaine contou que a ordem para matar Priscila teria sido dada por um bandido ali do presídio de Bangu 1. O cara ainda chegou a indicar um sítio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, onde, supostamente, os restos mortais da moça teriam sido enterrados. De acordo com o G1, a polícia contou que Elaine teria aceitado participar do esquema em troca de dinheiro, já que tinha dívida a pagar. Mas, apesar de toda essa confissão e dos detalhes, não foram encontrados nada, nenhum sinal ali de que a história era verdadeira. Quando feitas muitas buscas nesse local, usaram, inclusive, num terreno lá que ela chegou a apontar, uma retroescavadeira, mas não se encontrou absolutamente nada. E depois ela tentou apresentar uma outra versão, mas, em suma, tudo o que ela havia dito e que motivou as investigações, tudo não correspondia à verdade. E a família, ela continuou sempre insistindo. Aparentemente, depois de ter confessado, essa mulher teria voltado atrás do que disse, o que atrapalhou ainda mais as investigações. No ano de 2013, ainda surgiram algumas notícias falando que alguns dos suspeitos que teriam feito parte da quadrilha estariam presos. Mas, hoje em dia, não se tem nada aí que prove que essas pessoas ou outras que teriam se envolvido com esse suposto sequestro ainda estão presas ou foram presas de verdade. Outras possibilidades. No mesmo ano em que a Elaine se entregou, um homem apareceu e disse ter comprado um crânio por R$50,00 de um outro cara lá que trabalhava recolhendo materiais recicláveis perto do sítio onde a quadrilha teria deixado os restos mortais aí de Priscila. Isso aconteceu mais ou menos na época que a Priscila teria desaparecido. As autoridades foram, então, em busca do tal crânio. Eles encontraram e fizeram um teste, mas nenhuma outra notícia surgiu, né, dizendo se o crânio era realmente dela ou não. Então, aparentemente, não era dela, né. Em Cotia, no ano de 2020, uma mulher muito parecida com Priscila foi fotografada por um homem. Porém, a própria Jovita publicou dizendo que a moça da foto tirada ali não era filha. Tanto em 2004 quanto em 2021, quando o caso completou 17 anos, Vitor Belfort e sua mulher fizeram uma campanha pedindo informações sobre o paradeiro de Priscila e o pedido se estende até hoje. Pela luta e garra da família, e principalmente de Jovita, em tentar encontrar algo sobre o desaparecimento de Priscila, foi criado um departamento especial focado no desaparecimento de pessoas. Desde 2019, Jovita ajuda outras pessoas a buscarem seus entes queridos que estão desaparecidos. Ela é coordenadora de desaparecidos do governo no estado de Rio de Janeiro. O caso do desaparecimento de Priscila Belfort fez 19 anos e, infelizmente, até hoje parece estar longe de ser solucionado. Não se tem nada. É um verdadeiro mistério mesmo. Loucura, né? O que você acha que poderia ter acontecido com a Priscila? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Se você viu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar a gente no engajamento, que a gente tem vídeo todos os dias, e aí você não vai perder nenhum. Tá ok? A gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!